Bem, esse aqui é o Anduinos, uma distro baseada no Ubuntu Muito legal a distro, você vai gostar dessa distro, tem umas configurações muito bacanas aqui para o menu Aqui ele está nesse menu tradicional, mas nós vamos ver os outros menus aqui Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, procure por Feta e você encontra o nosso canal Então, ele entrou com 698, porque é o Ubuntu 22, né? Eu fiz um update, ele procurou no Ubuntu Jamie Jellyfish e instalei o NeoFetch Vamos dar uma olhada no NeoFetch aqui primeiro Olha, bem leve aqui NeoFetch Anduinos 1.0 Kernel 6.8 O Gnome é o 42.9 O tema é o Fluent Round Dark E os ícones Fluent Dark Esse é o meu computador, é o Intel i5 Ele vai de 3 a 4 e 200 GHz Bom, vamos ver aqui, ó Você quer ver o que eu achei interessante aqui? Você clica aqui, ó Arc Menu Settings Olha só que legal aqui, ó Você pode escolher aqui Menu Layout Tradicionais menus Modernos menus, ó Olha só Não sei se muda pra tudo isso aqui, né? Deve mudar, né? Pop Plasma Redmond Windows Breach Whisker Bud Mint Gnome Menu Launcher Menus Olha, bem legalzinho aqui Vamos ver as configurações dele, ó Clicando aqui com o lado direito Você vem no Display Settings, né? Eu já mudei aqui pra um 366x768 Já pegou o adaptador USB aqui que eu uso Pegou o Pen Drive também Aqui estão as informações dele Olha, tá bem levinho aqui no meu computador, viu? Então vamos ver aqui que o anúncio tava no DistroWatch O anúncio de distros novas, né? Então aqui no DistroWatch, você vindo aqui embaixo, ó Ele cadastrou essa distro onde, ó? 6 do 9, hoje é dia 7 Sábado 7 de setembro Essa é a página dele, ó Anduinos Docs Install Ecosystem Source Code Community Download Tem 1.7 ISO dele Vou pôr em português aqui, fica mais fácil, né? Tudo que você faz no Ubuntu, você pode fazer no Anduinos É uma distribuição personalizada, baseada em Debian Que visa facilitar os usuários do Windows para o Ubuntu Baseado em Debian, que é o Ubuntu baseado em Debian Por que escolher o Anduinos? Interface amigável, imagem menor, desempenho imbatível, seguro e protegido 1.7 tem a ISO dele Perfeição ecológica, código aberto Aqui tem mais informações, aqui Os desenvolvedores, ó E algumas perguntas aqui Aqui você faz, ó, então Vou dar um zoom aqui, ó Anduinos.com Ok? Então vamos fechar aqui Vamos voltar aqui pra Distro Então do lado de cá ele tem Calendário Som Tema Pode pôr o Light Já pegou o Light aqui, ó Dark, o Dark dele tá bem bonito Wi-Fi, Proxy, Balanced, Settings As configurações nós já vimos, né Aqui pegou o Pen Drive Do lado direito ele tem o menu aqui Vamos ver os Backgrounds Tem dois planos de fundo Tem o Light e o Dark, ó Aparência Aplicativo São as configurações do Gnome, né Aqui ele vem com Files Olha a rapidez que tá abrindo aqui Vamos já copiar aqui, ó No Pen Drive Testar a imagem O App Médio e o som Então vou copiar o Shotcut E vou copiar o Balena Etcher Aqui pro Downloads Aqui a gente dá permissões Pra poder executar, né E aqui, olha O menu, ó Aqui estão os Os fixos E todos os aplicativos E aqui você pesquisa Extensões Art Menu Ele já pôs o menu aqui, ó Olha, bem legal, viu Vamos dar permissão aqui É um executável Ah, tá Esse é do Balena Vamos ver o Balena Etcher Também ele já deu Permissão pros dois Vamos tentar executar aqui O Shotcut É, não abriu Provavelmente tem que instalar O LibFuse 2 Vamos tentar, né Sudo APT Install LibFuse 2 Tá instalando Deve funcionar agora O App Médio, né Burn Não, não funcionou Abriu, abriu Balena Etcher Vamos aqui no Shotcut Tá como um executável Mas não abriu o Shotcut Deve precisar de alguma Algum outro pacote aqui Pra funcionar o Shotcut Mas abriu o Balena Etcher Vamos testar o som aqui Vem com vídeos, né Funcionou Só clicar e iniciar Já começa a gravar Ok Vamos ver aqui Vamos no YouTube O Shorts Já pegou aqui o som Aqui, ó E os aplicativos Nós vimos aqui, né Todos os aplicativos Vamos ver se muda aqui O Deixa eu ver se tem software Aqui Software App Store App Store Ah, aqui é online, né Deixa eu ver aqui, ó Ah, você tem que instalar, ó Instal o Necessary Tools Pagar Top É, não tem a loja de software aqui Deixa eu ver o que mais aqui tem Aqui Não, aí tem que correr atrás lá E ver lá mesmo, viu Vamos ver se ele muda aqui Naquelas edições, ó Menu Menu Layout Tradicional menu Vamos pôr o Brisk Tá no Brisk agora Ah, mudou Bacana aqui, hein Acessórios Games Gráficos Internet Som e vídeo System 2 Utilitários Vamos ver se muda um outro aqui O Bud Vamos colocar o Bud Ah, mas aqui não mudou, né Ou o Mint Acho que tá Tá diferente aqui Depois aqui Esse aqui Plasma Ah, vai mudando aqui, ó Bacana mesmo, hein Windows Vamos ver aqui Olha só Muito legal isso aqui Gostei dessas configurações aqui Viu, irmão Bacana mesmo O Shotcut Eu já tive esse problema Uma vez aqui Eu instalei Uma outra coisa Um pacote Não me lembro agora Weather Em São Francisco, Califórnia E ele funcionou Vamos ver o programa de instalação Aqui dele É o Biquity, né Vou puxar pra cá Aqui no canal Aqui no canal tem Estas playlists Que tem instalações Do Biquity, ó Então você põe Português do Brasil Continuar Teclado ele já pegou aqui Continuar Baixar atualizações Não Instalar programas de terceiros Nós não vamos instalar Só vamos Chegar até as partições, né Assista essas playlists aqui Os vídeos dessas playlists do canal Que eles vão te auxiliar Sobre as partições Como é que você monta o Linux Eu geralmente uso três partições O Swap Aqui você apaga o disco inteiro E instala só o Arduinos Anduinos E aqui nas opções avançadas Você teria as partições Então eu uso três Eu uso a pasta home Separada Uma para o raiz E outra para o swap Se o seu computador tem Windows E tem EFI Ele vai usar o FAT32 do Windows Muito provavelmente Você não vai ter problemas Para instalar essa distro Cancelar a instalação aqui Olha, baixa essa distro E teste no seu computador Eu achei bem legal Tem uma bem legal O Dark Está bem bonito aqui Gostei dessas configurações aqui Do menu Bacana mesmo E você tem que correr atrás Da loja de software Lá, né Lá tem as instruções Testa a ISO Coloca no pendrive E vê como é que ela se comporta No seu computador Beleza? Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.